Obrigado. 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 Bom, vamos, sim senhor, vamos dar início à nossa sessão. Ah, tudo bem, professor? Vamos dar início à nossa sessão. Bom, eu vou fazer a contagem de cinco segundos. O senhor pode começar, professor, em cinco, quatro, três, dois, um. Bom dia a todas e todos, alunos, sejam muito bem-vindos. Essa escola para a gente foi uma grande novidade, porque nunca fizemos isso em um evento online, mas era tudo certo. Bom, a ideia desse curso é dar a vocês uma visão panorâmica do que é feito atualmente na física de altas energias, quais são as grandes questões com que a gente lida. E como a ideia é uma visão panorâmica e o público é um público bastante heterogêneo, então eu não vou entrar muito em detalhes, em nada muito especificamente, mas pretendo cobrir um espectro amplo de tópicos. As aulas estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas na página depois da escola, mas eu vou colocar hoje à tarde as notas, esses slides, vou repetir isso todos os dias, vou colocá-las na área do nosso curso. Então, para garantir que a gente tenha o máximo de interatividade, nós temos o Eduardo, que é o nosso monitor, e ele vai administrar as perguntas. Então, eu peço a vocês que, primeiro, não tenham nenhuma inibição em perguntar qualquer coisa, toda pergunta é válida e precisa ser respondida. Então, usando a ferramenta Q&A, que vocês veem no cantinho superior direito da tela, se eu não me engano. E aí eu dividi a aula em módulos. Então, no final de cada módulo, eu abro para as perguntas e, no final da aula, se a gente ainda tiver tempo, mais perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, se inscreva no Q&A e o Eduardo vai passar para mim. Tá bom? Bom, então, vamos começar. Todo o conhecimento, toda a cultura, tudo é um processo cumulativo. Então, a gente tem essa busca pela essência, que é mais elementar, já desde os gregos. Depois disso, vieram os árabes na Idade Média, assim como os orientais, os hindus e os chineses. Então, começou-se a era moderna, com a física basicamente dominada pelos europeus. E, se a gente vai estabelecer um início para a física de partículas propriamente dita, eu colocaria esse início no final do século XIX, quando foi descoberto o elétron e, na sequência, a radioatividade. Até então, o indivisível, o elementar, eram os átomos. E essas duas descobertas revelaram algo que devia se passar no interior dos átomos. Então, depois disso, teve o trabalho do Planck, estudando a radiação térmica, mais especificamente do corpo negro, que foi a primeira manifestação da natureza quântica da matéria. Vieram os trabalhos de Einstein, em 1905, onde ele estendeu a ideia do Planck, da quantização da matéria, ele estendeu para a quantização da radiação. E a nossa história, então, vai começar alguns anos depois, em 1911, são o que eu chamo de tempos heróicos da física, com os experimentos feitos na Inglaterra, em Manchester, pelo Rutherford, o Geiger e o Master. O Rutherford, nessa época, já era agraciado com o Prêmio Nobel, era o chefe do laboratório. O Hans Geiger era o que a gente chamou hoje de um pós-doc, um assistente do Rutherford. E o Masden era um aluno de graduação supervisionado pelo Geiger. E essa sequência de experimentos, que inicialmente tinha um objetivo um pouco diferente, que era entender a natureza das partículas alfas, acabou revelando a existência da estrutura interna dos átomos, em particular do núcleo atômico. E o experimento que eles conduziram é o protótipo dos experimentos que a gente faz hoje nos grandes laboratórios. uma fonte, as pontas de prova, que no caso deles era uma fonte radiativa, elemento químico rádio, que emitia partículas alfa. Uma folha de ouro muito fina, e o fato de ela ser fina tinha como objetivo fazer com que as pontas de prova passassem, colidissem no máximo com um átomo. E um detetor cercando o alvo, onde eram feitas as observações. Aqui era uma tela fluorescente, que ao impacto da partícula, ela acendia uma luzinha tênue. Então, os Geiger e o Marsten, eles passavam horas e horas a fio numa câmara escura, com uma luneta fixa num determinado ângulo, contando quantas partículas alfa incidiam naquele ângulo. E assim eles chegaram a um resultado que foi interpretado pelo Rutherford como sendo o átomo tendo praticamente toda a matéria concentrada numa região muito pequena, que era o núcleo atômico, com uma nuvem de elétrons em volta. E esse refutou o modelo que era anteriormente aceito, que era o modelo de Thomson. Thomson era um físico de muito prestígio, ele foi o descobridor do elétron, e ele idealizava o átomo como sendo uma substância que ele nunca especificou, que continha as cargas positivas, e uma miríade de elétrons indebidos nessa substância. assim surgiu o modelo atômico primitivo, porque eram prótons e elétrons, não havia ainda sido descobertos os nêutrons, mas a estrutura básica, um núcleo pequeno no centro e os elétrons numa nuvem em volta, foi definida já nesse momento. Para a gente ter uma noção de tamanho, quase 100% da massa está no núcleo e as dimensões são 10 mil vezes inferiores às dimensões do átomo. Se o átomo de hidrogênio, que é o mais simples, fosse o tamanho maracanã, o núcleo seria uma ervilha, um grão de ervilha, no centro do gramado. O resto é, basicamente, espaço vazio. Então, as partículas alfa foram usadas como pontos de prova durante um bom tempo, até que foram substituídas pelos raios cósmicos. Os raios cósmicos são partículas, basicamente partículas carregadas, que são produzidas em fenômenos astronômicos, explosões de supernova, colisões entre galáxias, toda sorte de fenômenos em escala cósmica, geram esse fluxo de partículas que atingem a Terra incessantemente. Essas partículas carregadas vão colidir com os núcleos atômicos dos átomos, dos gases que formam a camada atmosférica. Em geral, essa colisão acontece nas camadas muito superiores, em 10 quilômetros ou mais de altitude. Então, a partícula vem, em geral é um próton, interage com o núcleo e aí produz muitas partículas, a maioria delas píons. Os píons carregados têm uma vida média relativamente curta, são partículas instáveis e vão decair quase que sempre em um neutrino e um muon. Então, o neutrino e o muon são as partículas que chegam à superfície. As demais são ou absorvidas ou vão decair. E existe uma componente eletromagnética nesse chuveiro de partículas, são milhares de partículas produzidas, e existe uma componente eletromagnética que vem do decaimento dos píons neutros, que decaem basicamente em dois fótons e os fótons vão gerar pares elétron-antielétron, etc. Então, o estudo dos raios cósmicos começou muito cedo, em 1912, e foi até os anos 1950 utilizado como ponta de prova. Só uma coisinha, recebi aqui uma mensagem que os slides estão aparecendo no cantinho superior a isso. Não. Então, a pesquisa em físio-experimental de altas energias era... Ah, ok. Era bastante artesanal, vamos dizer assim. E aqui está um detetor típico daquela época, que é a câmara de Wilson, ou câmara de nuvens. A gente vê aqui a fotografia, a câmara é basicamente essa parte aqui. E nessa parte metálica, a gente vê melhor aqui nesse diagrama, existe, debaixo desse êmbolo que é móvel, uma anticâmara que está ligada por uma válvula a esse reservatório aval. A câmara, propriamente dita, ela é preenchida com vapor supersaturado e, ao abrir a válvula, o ar daqui flui para o reservatório, o êmbolo desce e é um movimento rápido. E aí, nesse momento, quando uma partícula carregada passa, ela deixa um rastro de gotículas de condensação, que é a perturbação que ela causa no vapor, provoca esse efeito, que é mais ou menos um análogo ao que a gente vê no céu, nos aviões em grande altitude, deixam aquele rastro de fumaça. Então, essa era a forma de a gente visualizar a passagem de uma partícula carregada. E aí, podia se acoplar a uma câmara fotográfica e fotografar o evento. Então, em 1932, que foi um ano notável na física, esse equipamento foi usado para descobrir algo que, até então, não tinha passado pela cabeça de ninguém, que era a existência da antimatéria. nós vamos falar bastante sobre a antimatéria ao longo do curso. E isso foi feito por esse pesquisador, Carl Anderson, que era um jovem, ele foi, por conta dessa descoberta, foi agraciado com o Nobel e foi o pesquisador mais jovem, físico mais jovem, a receber o prêmio Nobel. Então, ele instalou a câmara de Wilson aqui dentro dessa bobina e o papel da bobina era gerar um campo magnético que desviaria a trajetória das partículas carregadas que passassem pela câmara. E ele controlava, então, o acionamento da válvula, que era acoplado com o disparador da máquina, só que ele fazia isso aleatoriamente, na esperança de obter algum registro interessante nas fotografias que ele tirava, que era uma forma bastante ineficiente e muito, muito artesanal de fazer aquisição de dados. Hoje, a gente tem sistemas altamente sofisticados para fazer isso. Então, aqui a gente vê a primeira fotografia de uma antipartícula. Olhando, sim, a gente não vê muita informação, mas aqui, nessa parte mais escura, é uma placa de chumbo com o seguinte objetivo. Uma partícula carregada, quando atravessa uma placa de chumbo ou de qualquer outro material, ela perde parte da energia. Então, quando ela sai do outro lado, ela tem menos energia. Então, vamos começar as três informações. A espessura do traço é proporcional à massa da partícula. O raio de curvatura, e aí é o papel que exerce o campo magnético, o raio de curvatura é proporcional à energia da partícula. Inversamente, quanto menor for a energia, mais curvada é a trajetória. Então, daqui a gente vê que essa partícula entrou por baixo, atravessou a placa de chumbo, deixou uma parte da sua energia e, ao emergir com velocidade menor, ela sofre uma curvatura maior. o sentido do desvio, ela pode ser desviada para a esquerda ou para a direita, vai determinar o sinal da carga da partícula. E, além disso, a densidade das gotículas também vai dizer qual é a massa. Então, o que ele observou aqui é uma partícula com a carga do próton, mas com uma densidade das gotículas que era compatível com a do elétron. Então, ele chegou à conclusão de que essa partícula era um elétron com carga positiva, que era oposita. depois, em 1930, surgiu um outro problema que era o seguinte. Já se sabia do decaimento beta, que é uma transição aqui, por exemplo, do carbono 14 no nitrogênio, essa notação aqui, 6 é o número de prótons, 14 é o número de prótons mais neutros. Então, esse era um processo conhecido, mas não se tinha notícia do neutrino, porque o neutrino é uma partícula sem carga elétrica e ele, então, não era detetado. Então, o que se conhecia era o decaimento beta e observava-se o elétron como partícula produzida. Sendo assim, como a massa do carbono e do nitrogênio são, as massas são bem conhecidas e bem delimitadas, a energia do elétron devia ser um único valor bem definido, no entanto, o que se observava era um espectro de energia. Isso colocava o princípio da conservação de energia numa encruzilhada. E, para salvá-lo, então, o Pauli propôs que houvesse uma partícula neutra, que por ser neutra não era detetada, e de massa muito pequena, que, posteriormente, o físico italiano Enrico Fermi batizou de neutrino, que em italiano é pequeno neutro. O processo elementar que ocorre dentro do núcleo é o decaimento do nêutron num próton, num elétron e no seu antineutrino. Por essa característica dos neutrinos, de não interagirem com a matéria, a não ser via interação fraca, como vamos falar daqui a pouquinho, eles só foram detetados vinte anos depois. Existem, então, aqui vários níveis em que a gente pode analisar esse processo. O mais elementar é o decaimento do quark T, ele se desintegra formando um quark U, e já vamos falar mais sobre os quarks, no elétron e no antineutrino. Então, o nêutron, que é um sistema, é uma partícula composta por três quarks de valência, D, D, U, o D, ele decai, se transforma num U, e aqui, então, a gente tem um próton, um elétron e um neutrino. Visto de uma distância maior, o que a gente tem é a transformação do carbono em nitrogênio com a emissão do elétron e do antineutrino. nesse mesmo ano foi descoberto o nêutron. O meu pai já era nascido quando o nêutron foi descoberto, então, o átomo, a composição final do átomo, ela é muito recente. E, nesse mesmo ano, o Heisenberg, um dos criadores da mecânica quântica, ele lançou as bases do que é, hoje, a física nuclear. com a descoberta do Rutherford, a fronteira da física passou para o interior do átomo. Depois, a mecânica quântica explicou o funcionamento, a dinâmica interna dos átomos e a fronteira da física passou para os núcleos, a física nuclear, que era a pesquisa de ponta. E o Heisenberg, ele criou esse conceito de simetria de isospim. As simetrias são o princípio organizador da física. Toda a física moderna, hoje, se organiza em torno desse conceito de simetria, sobre o qual nós vamos falar bastante também ao longo do curso. A simetria de isospim seria um análogo ao spin que tem do elétron, que tem dois níveis possíveis. Então, a ideia é que prótons e nêutrons dentro do núcleo vão interagir da mesma maneira. imagina o seguinte, um núcleo de chumbo com 96 prótons, todos com carga positiva. A repulsão eletrostática em uma região muito próxima, muito compacta. então a repulsão eletrostática seria tremenda. No entanto, os núcleos são objetos estáveis. E, por isso, era claro que deveria haver uma outra força mais intensa que mantivesse essa coesão. E, nessa outra força, não haveria distinção entre partícula com carga e sem carga elétrica. Ou seja, prótons e nêutrons seriam manifestações diferentes de um mesmo estado que ele chamou de nucleon. Poucos anos depois, o japonês Hideki Ukawa propôs a teoria que ainda hoje é utilizada, que é a troca de uma partícula entre prótons e nêutrons. E essa partícula teria uma massa intermediária entre a do prótons e a do nêutron para que fosse possível manter a coesão dos núcleos. E essa força é uma força de alcance pequeno. Ou seja, quando os núcleons estão muito próximos, eles são atraídos por essa força nuclear forte, que foi batizada. e o mecanismo dessa interação foi proposto pelo Kawa foi uma extensão do que o Dirac anos antes havia proposto para descrever a interação de elétrons com a radiação eletromagnética. Esse desenhozinho aqui é um exemplo de um diagrama de Feynman, que é algo extremamente útil que a gente usa rotineiramente, sobre o qual também nós vamos falar bastante ao longo do curso, e mais em particular daqui a pouquinho. aqui a gente representa por essa linha um elétron, ele vai ser espalhado, vai colidir com outro elétron, e cada um vai para uma direção diferente. A ideia do Yukawa foi dizer que os nucleons iam interagir da mesma forma, trocando uma partícula que não era eletromagnética, era sim de uma outra natureza. Então, aqui, esse diagrama mostra duas partículas de spin semi-inteiro, no caso, o elétron, interagindo com uma partícula de spin inteiro, que é o fóton, é o quântum de luz, e essa é a forma padrão de interação no mundo microscópico. Os férmions são as partículas que têm spin semi-inteiro que compõem, consistem na matéria. E os bósons são partículas de spin inteiro que fazem a transmissão da interação entre as partículas. Tudo isso que estou falando hoje vai ser realmente muita informação, mas a ideia é dar só uma visão panorâmica, nós vamos voltar a todos esses pontos ao longo do curso. O potencial de Hucal tinha essa forma, ele cai muito rapidamente com R, R é a distância entre os dois nucleons, e ele tem esse parâmetro R que está relacionado com a massa da partícula intermediária trocada, que é a constante de Planck e a velocidade da luz. Então, analisando o decaimento, a interação entre dois prótons, como não há mudança de carga, a partícula trocada aqui tem que ser uma partícula neutra. Aqui, também não há troca de carga, o neutro permanece como neutro, o próton permanece como próton, também uma partícula neutra. Mas, pode ter uma interação em que o próton se transforma num nêutron e o nêutron se transforma num próton. Nesse caso, a gente precisa de uma partícula carregada. Essa partícula foi encontrada em 1947 e dessa pesquisa participou o físico brasileiro César Lattes, vocês provavelmente já ouviram falar, e foi um dos fundadores do CBPF. E essa pelos estudos da física nuclear, essa partícula devia ter uma massa em torno de 100 mV. Posteriormente, se descobriu que os pions tinham a massa de 139 mV. Esse aqui é o César Lattes, e aqui é o pico de Chacautaia, na Bolívia. Eu, quando estava na faculdade, fiz uma viagem à Bolívia e visitei esse laboratório. realmente é um lugar dos mais inóspitos na Terra. Mas foi lá que o Lattes montou o seu laboratório e a técnica de deteção não era mais as camas de nuvens, sim as emulsões nucleares que foram utilizadas por muitos anos. Isso é basicamente um filme fotográfico com um substrato de maior espessura. E o princípio é a partícula carregada ao passar pela emulsão vai ionizando os átomos de brometo de prata e, ao serem revelados como uma fotografia, eles deixam esses pontinhos pretos que é a trajetória da partícula. Então, essa aqui é uma fotografia famosa que saiu no artigo que eles publicaram na Nature. E a gente vê o pion entrando à medida que ele vai percorrendo a emulsão, ele vai perdendo energia até ele chegar praticamente ao repouso. E aqui ele decai no mu um e no neutrino que, por ser neutro, não deixa rastro no detetor. Esse mu é uma partícula que interage muito pouco com a matéria, então ela vai percorrer uma grande... Aqui a gente emenda, percorre uma grande distância. O mu havia sido descoberto poucos anos antes, assim como de uma forma bastante parecida com o pósitron, pelo mesmo pesquisador, o Anderson, e inicialmente pensava-se que fosse ele a partícula de Ucala, mas como ele interage muito pouco com a matéria, ele não cumpriria esse papel de manter prótons e nêutrons ligados. Para isso a gente precisaria de uma partícula que interagisse bastante com a matéria. Então os pions foram identificados como a partícula de Ucala. O Lattes, então, foi aos Estados Unidos, onde havia sido inaugurado um acelerador e durante dois anos esse físico, o Gene Garmin, tentava produzir os pions no acelerador. E o Lattes chegou e em duas semanas eles conseguiram. E o Lattes saiu na capa do New York Times, o Lattes virou uma celebridade, virou o herói nuclear do Brasil. então as emulsões elas eram analisadas por microscopistas, enfim, antigamente a divisão de trabalho era muito mais nítida e com a simetria de gênero do que é hoje, então era um trabalho basicamente feminino. os homens faziam a pesquisa e as mulheres faziam esse trabalho tedioso de olhar emulsão por emulsão atrás de alguma coisa que fosse interessante. O CBPF até recentemente, quando digamos uns 40 anos atrás, tinha uma sala de microscopistas. E finalmente a última das partículas que foi descoberta usando os raios cósmicos foram as partículas estranhas. Elas receberam esse nome porque elas tinham um tempo de vida muito grande. E aqui a gente vê dois exemplos de uma partícula que hoje a gente conhece, sabe, que é um K, um neutro, que decai em um par de píacos, que são as partículas que deixam rastro no detetor. bom? Então, perguntas, estamos aqui abertos. Alberto. Oi. Então, o Arnaldo, ele perguntou aqui, na verdade, ele não, acho que no slide 7 que você mostra a câmera de Wilson, ele pergunta o que seria essa ponta de prova citada, não sei se era slide 7, ou esse, a câmera de Wilson, ele pergunta o que seria a ponta de prova que você usa para você ver os rastros aí, né? Na verdade, isso aqui é o detetor, né? A ponta de prova, ela está relacionada com a fonte. Então, ela produz, a fonte pode produzir partículas, né? Ou decaimento beta, que vai ser um elétron, ou decaimento alfa, que vai ser uma partícula alfa, que é um núcleo de hélio, sem os elétrons, ou um raio gama, que é um fóton de alta energia. Todos esses três, eles vão, ao passar pela câmera, vão provocar a ionização no gás que preenche a câmera e deixar o sinal. Mas, muons, pósitrons, outras partículas carregadas, qualquer partícula carregada, também vai causar a ionização e vai deixar esse rastro. Então, esse é um detetor que é usado para observar trajetórios de partículas carregadas, quaisquer que seja. Aí, o Arnaldo também perguntou, é uma pergunta interessante, que causa confusão, que é, tipo, a antimatéria não foi descoberta por Paul Dirac? Não. O que aconteceu foi que o Dirac reuniu a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Fez uma teoria quântica relativística. Nós vamos falar sobre isso amanhã. E ele, uma consequência, um desdobramento inesperado dessa junção foi a existência da antimatéria. Então, havia uma previsão de que houvesse a antimatéria. mas, como era uma ideia muito exótica, ninguém nunca tinha pensado nisso, não se deu muita bola até que o Anderson encontrou o antieletro. E aí, o Dirac ganhou o prêmio Nobel em 1933 e o Anderson em 1934. Por conta dessa descoberta. existe uma discussão que beira semântica, que diz que a descoberta da antimatéria mesmo foi feita em 1965. Porque o que se descobriu em 1932 foi a antipartícula. Então, a matéria é feita de partículas, a antimatéria é feita de antipartículas. Mas a gente fala antimatéria para se referir às antipartículas, mas tem essa questão, algumas pessoas preferem usar o termo antimatéria para antiátomos. Podemos seguir? Só tem uma pergunta aqui do Maírton, o meu, que ele fez pelo chat. que ele pergunta que o isospin era como um multipleto. O isospin era um dubleto, ou seja, dois estados, up-down, mais ou menos, para cima ou para baixo. E a ideia é que a massa, tanto do próton quanto do nêutron, é muito parecida, a diferença é muito pequena, que naquela época ainda não se sabia, não tinha-se precisão para determinar essa diferença. Então, eram massas iguais. Então, partículas diferentes, uma tem carga, outra não, mas que, do ponto de vista da interação nuclear, elas são indistinguíveis. está bom? Bom, então a gente entra na era moderna, que é caracterizada pela substituição dos raios cósmicos pelos aceleradores. A grande vantagem dos aceleradores, embora não se consigam as energias disponíveis nos raios cósmicos, a grande vantagem é que você tem o feixe, ele é controlado, você sabe a energia e sabe a composição. O CERN foi criado em 1954, no final dos anos 49, 40, começo dos anos 50, nos Estados Unidos também alguns aceleradores foram criados, e a física, então, passou por um processo em que cada semana tinha uma partícula nova descoberta. Essa linha do tempo aqui, então, mostra a descoberta do elétron antes do final do século XIX, depois o próton antes dos anos 20, o nêutron, o pósitron, na década de 30, assim como o mu, um pouco depois, o pion e as partículas estranhas no final dos anos 40, e aqui começam os aceleradores, e eu só coloquei algumas, mas no final, no início dos anos 60, tinham mais de 100 partículas elementares. Aí a gente voltou a uma situação parecida com a que a gente tinha no início, no final do século XIX. Dezenas e dezenas de elementos químicos, para cada elemento químico um átomo diferente, e se os átomos fossem estruturas elementares, a gente teria um número muito grande de estruturas elementares, o que não era uma ideia muito razoável. Então, isso motivou dois pesquisadores de forma independente a propor um esquema parecido com o que foi feito com os átomos. Então, as dezenas de átomos eram feitas dos mesmos componentes, prótons, neutros e elétricos. E aqui deveria haver também componentes mais fundamentais, que foram batizados de quarks, que comporiam essas partículas que não seriam elementares, e sim sistemas compostos. Então, essas partículas que são feitas de quarks, elas formam a família dos radrons, que são todas as partículas que sofrem interação forte. Prótons e nêutrons são os radrons mais conhecidos, assim como os pions. Pions são mais leves, são, então, os mesons, e baryons são os mais pesados, são prótons e nêutrons. E essa é uma classificação que a gente ainda hoje usa. Os quarks eram partículas realmente muito estranhas, porque eles tinham uma carga que era uma fração da carga do elétron, que é o quanto de carga elétrica. Nunca se tinha observado uma partícula com carga fracionária. E uma outra estranheza é o fato de que eles nunca são vistos se propagando livremente, como um elétron e como um próton. Eles estão sempre confinados no interior dos rados. Por isso, muita gente achava, o Gelman, inclusive, que os quarks eram só um artifício matemático tipo um levo para montar as partículas. Mas funcionava muito bem. Então, eles criaram esse modelo, o modelo a quarks, e o que a gente vê aqui são dois tipos de compostos de quarks. O primeiro tipo são os mesons, que são estados ligados de um quark anti-quark. E eles, partindo de três quarks, quarks tipo U, D e S, era possível, usando a teoria de grupos, formar oito estados e mais um terceiro, formando um octeto e um singleto, formando um total de nove partículas classificadas pelos seus números quânticos, espinha, paridade, conjugação de carga e um número quântico novo, que é o sabor, sobre o qual a gente vai falar já já. Então, aqui, se formava esse octeto, partículas com espim zero, aqui partículas com espim um. Todas essas partículas aqui são ressonâncias e elas decaem por interação forte e elas têm uma vida média que está na ordem do princípio da incerteza, ou seja, ela é inobservável. A gente não pode olhar a dinâmica passo a passo desse decaimento dessas partículas. As demais, essas daqui decaem por interação eletromagnética, têm uma vida média maior, mas ainda muito curta, e as externas decaem por interação fraca e têm uma vida média maior. Os quarks U têm carga dois terços e esse tracinho aqui em cima significa a antipartícula, o antiquarque U que tem a carga menos dois terços. Já os quarks D e S têm carga menos um terço e os antiquarques mais um terço. Com essas três partículas conseguia-se explicar os mais de cem e os mais de cem radons que eram conhecidos. Então, a ideia por trás do modelo quarks da teoria de grupos, a gente vai combinar os três quarks com três antiquarques, dando três vezes três, nove, dando nove estados, um octeto e um singleto. Aqui, a gente tem D menos um terço U barra menos dois terços dá uma carga menos um. Aqui, mais um. Aqui, carga zero. Carga zero. Mais um, menos um. Então, se a gente olha mais de pertinho esse modelo quarks, a gente vê um par quark, antiquark, ligados pela força forte e com momento angular orbital, zero. Esse é o estado fundamental. Se os spins estão antiorientados, o quark menos meio e o antiquark mais meio, ou vice-versa, o momento angular total, que é o spin mais o momento angular orbital, é zero. Então, esses são os mesons pseudoescalares. O pseudo vem por conta da transformação de paridade, sobre a qual a gente vai falar na aula que vem. Mas são partículas de spin zero. É possível uma outra configuração em que os quarks e o antiquark ambos tenham o spin alinhado ainda com o momento angular orbital, L igual a zero. Então, esse é um estado fundamental, L igual a zero, mais de mesons que tem a spin 1. Então, são as partículas vetoriais, são as ressonâncias das quais a gente falou no slide passado. Aí vem os baryons. Os baryons são estados ligados de três quarks. Prótons e neutrons são os exemplos mais conhecidos. E as possibilidades aqui são muito maiores porque são três quarks. E aqui tinha um problema. Já se conhecia essa partícula delta mais mais, que tinha o spin 3,5 e que, por isso, ela seria composta por três quarks do tipo U, todos eles com o spin A. E isso violaria o princípio de exclusão de Pauli, nos anos de 1925 para explicar a distribuição dos elétrons nas camadas atômicas, Pauli chegou à conclusão de que dois elétrons não poderiam ocupar ao mesmo tempo o mesmo estado cótico. Então, aqui a gente tem, na verdade, esse princípio se estende aos férmios, não só aos elétrons. Então, o quark U é um férmio, spin meio, não poderia ter três quarks ocupando o mesmo estado. E, por conta disso, esses dois físicos, Nambu e Wuhan, eles inventaram a carga de cor, que seria o análogo da carga elétrica. A carga elétrica como fonte da força eletromagnética, a carga de cor, cor aí é uma figura de linguagem, uma licença poética, seria a fonte da força forte. para que o delta mais mais pudesse existir, seria necessário que houvesse três cores distintas. Então, cada k quarto poderia ter três cores distintas. E o grande sucesso de uma teoria é quando ela, além de explicar os eventos, os fenômenos que são conhecidos, ela pode prever algo novo que nem seria observado. se essa previsão é confirmada, a teoria se fortalece, senão, ela precisa ser revista. E aqui a gente vê um triunfo do modelo Akar, que foi a previsão desse estado, desse barium, ômega menos, que foi encontrado um ano depois. Aí, no final dos anos 60, uma nova surpresa. esse aqui é uma vista aérea da Califórnia, da cidade de Stanford, onde fica esse laboratório de um acelerador linear, um acelerador de elétrons e de pósitos. Então, as partículas são armazenadas e aceleradas inicialmente nesse anel, são injetadas no acelerador linear, aceleradas ao longo da trajetória até colidir com o alvo. E aqui, eles usaram, para essa experiência, elétrons. Elétrons muito energéticos, são pontas de prova que têm um alto poder de resolução e foi basicamente uma reprodução, uma versão moderna do experimento de Rutherford. O processo que eles observaram é o espalhamento do elétron com o próton, onde o próton é destruído e aí várias outras partículas são criadas. Esse processo todo é especificado à cinemática dele por duas variáveis. E se a gente mede a energia do elétron espalhado e o ângulo de espalhamento, a gente sabe o que aconteceu aqui. Então, essa parte aqui está aqui. Os elétrons se sentiam num alvo e aqui a gente vê os trilhos. Essa parte é móvel, então você podia contar o número de elétrons espalhados em função do ângulo de espalhamento, assim como Geiger e Marzen contavam o número de partículas alfas espalhadas por ângulo. E foi, então, a evidência de que prótons não são partículas elementais e talvez os quarks tivessem, de fato, uma existência real. Então, esses elétrons de alta energia são pontas de prova com alta resolução, ou seja, eles correspondem a comprimentos de onda muito pequenos. Vamos falar sobre isso mais na aula que vem, mas a propagação de uma partícula com energia é associada a uma onda cuja frequência depende da energia. proporcional à energia, constante de Planck vezes a energia. E a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, partículas muito energéticas têm comprimento de onda muito pequeno e frequência muito grande. Por isso, elas conseguem observar o que se passa dentro do próton. Se o comprimento de onda fosse grande, ela veria o próton como um pontinho. Um comprimento de onda pequeno, ela consegue ver o que tem no interior. O que acontece é que o próton, na verdade, não é um corpúsculo com um limite, uma superfície que delimita o exterior do interior. Ele não tem um raio bem definido. Falar em dimensão de uma partícula subatômica não tem muito sentido. Ele é uma estrutura extremamente complexa. Até hoje não se entende muito bem o que se passa no interior do próton. Isso é uma área de pesquisa ainda muito ativa na física. Mas a gente sabe que não são só os quarks de valência, os quarks do modelo a quark, mas sim que no interior tem muitos gluons e pares quark e antiquark que são criados e destruídos continuamente. Então, é uma estrutura muito complicada. Para a gente ter uma ideia, nós vamos falar mais no final do curso do mecanismo de Higgs, que é a forma com que as partículas elementares adquirem massa. Mas se a gente somar a massa dos quarks que compõem o próton, o ID, ela não vai dar 1% da massa do próton. Ou seja, a massa do próton é algo que é gerada pelas interações entre os quarks e antiquark e gluons. É uma geração dinâmica de massa. Então, se a gente põe um feixe com elétrons que têm muita energia e eles vão trocar, transferir uma grande quantidade de energia para o próton, eles vão ver quarks de valência. Se a energia transferida diminui, estruturas mais complexas ficam visíveis. e se a energia for realmente muito pequena, a gente vai ver basicamente gluons. Então, a soma disso tudo é o que dá a massa do próton. Perguntas? Alberto, tem duas perguntas aqui. Uma do Jefferson. Jefferson Oliveira. Ele pergunta qual seria uma boa referência para se aprofundar no estudo do modelo a quarks. tem vários livros, texto, infelizmente todos eles em inglês, então é importante saber ler em inglês. Eu tenho aqui um deles, que é o livro do Perkins, Donald Perkins. É um livro muito bom. É bastante introdutório. então eu recomendaria usar isso aqui. Uma outra coisa que eu esqueci de falar no começo é o seguinte, eu vou deixar com vocês o meu e-mail e em qualquer momento, durante o curso, depois do curso, se alguém quiser perguntar, discutir alguma coisa comigo, pode me mandar, eu sou bom de responder. então eu vou deixar o meu e-mail com vocês mais adiante. Qual era a outra pergunta? A outra pergunta é por que os quarks e os antiquarks não se aniquilam? Eles se aniquilam. Eles se aniquilam, sim. o que acontece é que essas partículas aqui elas decaem por interação forte, então vai ser um processo que vai envolver os rios. Mas o que acontece é que se eu pegar um quark S com um quark S barra, se eles colidirem, eles vão se aniquilar. vamos pensar numa ressonância essa aqui, o rho, por exemplo. O rho é uma ressonância que decai em dois pions. Então a gente pode ter a ressonância vários dois pions. A gente pode inverter a seta do tempo e pensar na colisão de dois pions. Na colisão de dois pions existem alguns estados que são formados por um tempo muito curto. É como se os pions viessem, em vez de se espalhar, eles antes dessem uma voltinha. Essa voltinha é a ressonância. e aqui, por exemplo, nesse caso, essa partícula vai decair, mas por um outro processo, é o decaimento fraco desse quark S. Então isso ocorre antes que possa haver uma aniquilação. E o detalhe é que um quark vai se aniquilar com o seu próprio antiquark, produzindo fótons ou luons. Aqui, nesse caso, se houvesse uma aniquilação, o resultado seria a produção de um W, um outro tipo de dose. está bom? Tem só mais uma pergunta aqui, Alberto. Fala. Na verdade, tem duas agora pelo chat. A primeira do Mair, e agora mais uma, mas vamos lá. Pelo primeiro do Mair, ele pergunta se a energia de ligação dos quarks é percebido como massa de repouso? Isso, a energia de ligação dos quarks na verdade é um efeito, vamos dizer, coletivo, porque o que a gente tem é uma estrutura extremamente complexa. Vamos ver na aula que vem as partículas virtuais, que são partículas que se originam do vácuo quântico, que está longe de ser vazio, não tem nada a ver com a noção clássica de vácuo. e então essas partículas, elas são produzidas e absorvidas de novo. Imagina um lago parado, de repente, salta um peixe e cai de novo. Se isso é muito rápido, você não vê, não consegue ver. então as partículas e antipartículas são criadas aos pares a partir do vácuo, assim como os gluons, e eles vão trocando gluons, loucamente. Os gluons têm a possibilidade de se acoplarem uns com os outros, já já vamos falar sobre isso, tá? E com isso, a densidade de energia proveniente das interações entre gluons e gluons, gluons e quarks, gluons e antiquarks, antiquarks e antiquarks, antiquarks e quarks, esse conjunto é o que gera a massa. Então, a gente não basta somar a massa dos quartos, a gente tem que incluir a interação que é bastante complexa. Aí, o Pedro, Pedro Ventura, tem uma... Ah, o Maíra também perguntou sobre as notas de aula, que você falou no início, né? Ah, de tarde eu vou colocar na página, tá? Aí, o Pedro, ele tem uma pergunta um pouco maior aqui, de repente, eu perguntei para ele se ele quer falar, ele disse que, ok, então, dá tempo, né? Isso, vai lá, Pedro, fala aí. Pedro, só você dar um mute aí, é, só você tirar do mudo aí, a gente vai te ouvir. É um microfonezinho na parte de baixo. Deixa eu ver se eu coloquei o Pedro correto aqui, peraí. Deixa eu ouvir aqui. Você tem que colocar ele como palestrante, eu acho. Tá, beleza. Alô? Oi. Olá, bom dia. Bom dia, Pedro. A pergunta que eu queria fazer é que, nesse mesmo slide, você diz que os elétrons têm muita energia e que eles transferem essa energia para o quark. Eu não entendi, para o próton, no caso, né? Eu não entendi se você pudesse explicar um pouco mais como que funciona essa relação da alta energia dos elétrons e você falar que a energia transferida é muito pequena, a gente consegue enxergar melhor com mais detalhes a estrutura interna do próton. Então, vamos voltar aqui para esse slide. Esse fóton trocado é um fóton virtual. Quer dizer, ele não é que nem a luz que a gente se propaga. Ele só existe nessa nesse momento. E, na verdade, isso é uma representação porque a gente não sabe, a gente não vê o que se passa aqui. a gente representa uma teoria para descrever como é o passo a passo da interação. Então, esse fóton não tem uma energia fixa. Cada elétron incidente vai transferir uma quantidade diferente de energia para o alvo. E essa quantidade que é transferida não está diretamente relacionada com a energia do elétron. Ou seja, eu posso ter um elétron muito energético, um elétron extremamente energético, mas que eles podem transferir na colisão uma quantidade muito pequena da sua energia. ou podem transferir uma quantidade muito grande. Quando eles transferem uma quantidade de energia muito grande, então, a gente, se a gente tirasse a fotografia do próton, usando apenas esses eventos em que a energia transferida foi muito grande, seria isso que a gente veria. a medida que as energias transferidas vão sendo menores, a fotografia vai ficando mais complexa. Então, a pergunta é muito boa e a ideia que está por trás é a partícula incidente pode transferir uma quantidade variável de energia para a partícula alvo. Como o elétron está, como se diz, ele é muito mais energético do que o quark, e o quark para todos os efeitos está em repouso. Então, a colisão de uma partícula energética com outra em repouso, a partícula energética vai transferir energia em momento para a partícula que está em repouso e vai perder e vai se desviar da sua trajetória original. Está respondido? Está sim, obrigado. Tem mais algumas perguntas aqui. Tem a pergunta do Arnaldo. Se os pares de quark e anti-quark são aniquilados, isso não contribuiria para o colapso dos radrons? Não, porque o que acontece é que, e a gente já já vai ver isso, é que a interação é forte, as interações fundamentais são interações entre partículas elementares. Então, a interação forte é a troca de gluons por quarks. Quarks, vão trocar gluons. E ela tem a seguinte característica, se os quarks estão muito próximos entre si, a intensidade da interação é muito pequena, eles são quase livres. mas, ao contrário, se eles tendem a se afastar, entre eles se forma um campo de força tão intenso, tão intenso, que ele impede de que eles se afastem mais. Então, eles ficam confinados no interior do radron. Esse processo sai do equilíbrio quando vem uma partícula e colide com o radron, quando um dos quarks do radron decai ou quando os dois quarks se aniquilam. Mas, essa criação de par quark-antiquark é importante na geração da massa e do momento e do spin do próton mas não tem um efeito exato e é preciso sobre o colapso ou a estabilidade do radron. Tem mais uma pergunta aqui do Marcos Firmino. Os pseudoescalares são modelos teóricos ou são igualmente observados nos experimentos? Olha, todas as partículas que existem previstas pelo modelo padrão, pelo modelo quarks, todas foram encontradas. o pion é um meson pseudoescalar foi o primeiro mas depois vieram os calmos e mais tarde os etas. Então, esses são os pseudoescalares com os quarks o D e S. Depois, outros quarks foram descobertos e outros mesons pseudoescalares podem ser formados e todos eles foram encontrados. E a última aqui é do Arnaldo novamente. Ele pergunta se o fóton virtual é uma partícula elementar ou é algo diferente? Uma partícula virtual tem todas as propriedades das partículas reais exceto pela duração que é dentro do princípio da incerteza. Então, a gente não consegue observar diretamente as partículas virtuais. No entanto, elas deixam causam impacto, deixam efeitos indiretos que esses podem ser observados. Então, o fóton virtual não é igual a um fóton de raio-x ou da gama ou da luz. Você pode pensar como um mero transmissor da interação entre duas partículas. A gente vê assim, a terra atrai a lua, não tem uma linha invisível, a ação à distância. Então, é uma ação indireta. No caso da ação da gravidade, é pela deformação do espaço-tempo causado pela matéria. também todo mundo já brincou com o imã, tem ali a força, a gente vê, sente a força quando a gente tenta unir polos iguais ou tenta separar polos diferentes. Então, ali a gente vê o campo, quase tangível. Então, é ação indireta via campo. Na teoria moderna, teoria quântica de Campos, o fóton virtual é uma excitação desse campo quântico eletromagnético que transmite a interação entre as duas partículas. Tem mais? Mais um comentário do Arnaldo do Arnaldo aqui. Então, as partículas virtuais são semelhantes ou diferentes das partículas mediadoras das interações fundamentais? Elas são... Todas as partículas mediadoras, elas, na interação, são partículas virtuais. Vou dar um exemplo. Já estou antecipando algumas coisas aqui da próxima aula. Na relatividade especial, existe uma relação entre massa e energia. São equivalentes. A fórmula mais famosa da física é igual a MC2. E a relação relativística entre energia, massa e momento é energia ao quadrado igual a massa de repouso ao quadrado mais o momento ao quadrado. Uma partícula real, um pião, real, ele satisfaz essa relação. A gente mede energia, mede o momento e essa relação é observada. para um pion virtual, essa relação não é observada. Ele pode ter uma massa qualquer. Então, a soma da massa ao quadrado com o momento ao quadrado não dá a energia que teria o pion se fosse um pion real. A gente vai falar mais sobre isso amanhã. gente, vamos seguir, então, que ainda está na metade. Vamos lá. Aqui é a nossa nova tabela periódica, resume o que a gente hoje, 2021, sabe sobre as partículas elementares. Elas são divididas entre férmions que compõem a matéria, são os constituintes, e bósons que são os mediadores das interações. E tem o Higgs, sobre o qual a gente vai falar na última aula, que é a partícula responsável pela massa das demais. Então, a gente tem seis tipos de quarks e seis tipos de léptons. os quarks estão, assim como os léptons, estão organizados em gerações ou famílias. Então, aqui, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. Existem quarks do tipo up, que é o quark up, charm e top, e quarks do tipo down, que é o quark d, down, strange e bottom. Os de cima têm carga mais de dois terços e os de baixo menos um terço. Esses daqui são partículas instáveis que vão decaindo em cascata, essa aqui é a mais pesada. Então, um quark top decai no quark bottom, que decai no quark C, que decai no quark S, que decai ou no quark B ou no quark U. De tal maneira que toda matéria visível no universo é feita por dois títulos de quarks e mais o elétron. Toda diversidade e forma, toda multiplicidade que a gente vê na Terra ou no espaço, na verdade, é composta por três elementos. O Tau e o Mu são elétrons mais pesados. O Mu é 200 vezes mais pesado e o Tau é 17 vezes mais pesado que o Mu. E ambos decaem, cascata, o Tau vai decair no Mu e o Mu vai decair no elétron. Pode ser que o Tau decaie no elétron também. E os neutrinos? Bom, os neutrinos são um caso à parte. Eles são uma das principais evidências que a gente tem hoje de que o modelo padrão é incompleto. Os neutrinos só podem interagir, como eles não têm carga, carga zero, eles só podem interagir via força fraca. Então, eles são capazes de atravessar e a probabilidade de interação é muito pequena. Então, eles são capazes de atravessar a Terra sem deixar rastro. tanto que existem detetores de neutrinos no Polo Sul que os detetores são enterrados três quilômetros de profundidade no gelo e são voltados para o centro da Terra. Isso para impedir que partículas que venham dos raios cósmicos consigam penetrar o suficiente e fazer algum ruído no detetor. só vão pegar realmente aquilo que atravessar a Terra e só podem ser os neutrinos. O modelo padrão é a teoria física mais bem sucedida da história. Até hoje, nenhum fenômeno foi observado em nenhum laboratório que contradissesse, que colocasse em questão o modelo padrão. tudo o que ele prevê foi observado e nada do que foi observado está em desacordo com o que ele prevê, exceto a massa dos neutrinos que foi descoberta dez anos atrás, o fato dos neutrinos serem partículas com massa. No modelo padrão, a massa dos neutrinos é zero. E toda a estrutura matemática do modelo padrão está baseada nisso. Mas o fato deles terem massa quebra essa simetria. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo que mostra a descoberta dos quarks C em 74, do quark B logo depois. O quark top só foi descoberto vinte anos depois do encharme, porque ele é muito pesado, é a partícula mais pesada que tem, a partícula elementar mais pesada. E o último foi a cereja do bolo, foi o bóson de Higgs, descoberto no RHC, nove anos atrás. Bom, falando agora numa linguagem mais contemporânea, a gente trabalha muito com esse conceito, são os diagramas de Feynman. Os diagramas de Feynman são uma forma bastante conveniente, simples, para a gente representar as interações fundamentais entre as partículas elementares. Então, são esses diagraminhas, já vou explicar o que cada um significa, e com eles a gente tem também um conjunto de regras que nos permitem calcular as quantidades que são importantes, espalhamento e decaimento. Espalhamento e decaimento são os processos com que a gente lida na física de partículas. então, isso aqui é como um lego. Todas as interações a gente pode montar a partir de algo como esse. Então, a gente tem três pontas ligadas por um vértice. O tempo, a gente arbitra uma direção, então, a setinha que vai contrária ao tempo representa uma antipartícula. então, vértice, nessa estrutura aqui, a gente tem uma aniquilação de um férmion com um antiférmion dando um bóson intermediário. Pode ser um Z0, pode ser um fóton, pode ser um globo. Agora, se eu movo essa perna para cá, ela passa agora a virar uma partícula, está se deslocando numa direção, na direção correta do tempo, então, isso significa um decaimento, ou seja, essa partícula aqui, ela vai se transformar nesse bóson e num outro férmion. Nos laboratórios, por exemplo, a aniquilação da eletropósitron, a energia é conservada e se transforma em outros produtos, outros férmios. E a gente representa esse processo como sendo uma troca de um fóton. Então, tem uma aniquilação que gera um fóton que vai criar um par antipartícula e partícula. Os diagramas de Feynman têm esses três elementos, a linha que representa os férmios, o vértice, a linha que representa o antiférmio e os propagadores, que são os bósicos. Aqui está uma coleção desses elementos com os quais a gente monta todo e qualquer processo elementar. Aqui é o vértice que eu acabei de falar, o vértice fundamental da eletrodinâmica quântica. Então, não dei muita bola para essa parte aqui, porque essas são as estruturas matemáticas que correspondem a essas figuras e com elas a gente vai montando a amplitude. Você vai brincando de montar o diagrama e usando cada item do diagrama, cuja correspondência é essa, você monta a amplitude. É assim que funciona. E aqui o propagador é uma linha de um bóson que está entre dois vértices. Pode ser um férmion também. Mas o propagador é uma partícula que está entre dois vértices. Então, no espalhamento, uma partícula A e uma partícula B, uma partícula C e uma partícula D, a gente tem um estado representado, esse processo representado por esse diagrama, que pode ser visto como um produto de duas correntes, A a C, que interage com essa bóson X nesse vértice com intensidade G, e aqui BD com intensidade G. Então, é o estado inicial e o estado final. Então, esse é o diagrama básico para o espalhamento, que a gente pode ver da seguinte maneira. a partícula A desaparece dando origem à partícula C e emitindo essa partícula X. Essa partícula X, por sua vez, vai ser absorvida pela partícula D, que se transforma na partícula D. Mas pode ser que essa partícula C seja produzida pela partícula B, que se transforma na D, e vai ser absorvida pela partícula A, que se transforma na C. Não temos como de saber qual foi, qual dos dois faz esse processo. Então, eles são somados e representados dessa maneira. A gente tem que considerar essas duas possibilidades na hora de fazer a conta, mas não significa dizer que a gente possa observar cada uma delas independentemente. a sessão de choque que é a probabilidade que ocorra essa colisão vai ser o produto dessas duas correntes e aí a gente vai usar esse fator de vértice aqui e essas funções aqui, que são os espinores, vamos ver isso na aula que vem, e a gente constrói a amplitude que vai ser proporcional ao quadrado da intensidade. Como a probabilidade é o quadrado da amplitude, então, a probabilidade é a quarta potência da intensidade do acoplamento. Na prática, a gente usa uma quantidade adimensional, e isso é importante porque a gente usa a mesma quantidade em qualquer sistema de unidades, usando a mesma quantidade em qualquer sistema de unidades. Então, a constante de acoplamento da interação anatomagnética é a própria carga, alfa vai ser dada por essa expressão, e aqui a gente vê quão bem a gente conhece essa medida, as quantidades relativas à interação anatomagnética são sempre muito bem medidas. Então, essa, a gente, em geral, fala do espalhamento em termos dessa constante de estrutura fina e não do acoplamento propriamente dito. Esse exemplo da slide anterior, do espalhamento AB, que aqui, no caso, é entre dois elétrons, ele, na verdade, é só uma aproximação. Na verdade, a gente pode ter processos mais, diagramas mais complexos, mas que vão envolver mais vértices. então, na física de partículas, com a interação eletromagnética, a interação fraca e a interação forte em algum regime, os cálculos são feitos usando o que a gente chama de teoria de perturbação. Você tem um sistema não perturbado e a interação é uma perturbação pequena no seu sistema. E aí, a amplitude pode ser expandida em série de potência, cada termo correspondendo à troca de mais partículas virtuais. Então, a probabilidade vai ser proporcional à soma de todos os diagramas possíveis, só que, cada vez, como isso aqui é 1 sobre 137, alfa quarta é uma correção muito pequena com relação ao termo de ordem 2, e assim sucessivamente. Então, em resumo, as três interações estão aqui. Eu falo em três porque a gravidade não é exatamente uma interação, a gravidade é um efeito geométrico. Então, o eletromagnetismo, que é a mais familiar, constante de acoplamento é 1 sobre 137, todas as partículas carregadas vão interagir eletromagneticamente, e uma característica adicional é que a partícula do estado inicial é idêntica à do estado final. Não há troca de sabor. no espalhamento, na aniquilação você tem o elétron, um pósitron, e eles desaparecem e aparece o fórum. A interação forte é diferente de todas as outras em vários aspectos. Primeiro, só dela participam uns quarks e glumes. É a interação mais forte de todas e nesse caso também nunca há troca de sabor, ou seja, o tipo de quark aqui é igual, você pode ter o mesmo quark no espalhamento ou, assim como no eletromagnetismo, um quark e seu antiquark se a gente gira esse diagrama de 90 graus e passa a ter a aniquilação. E aí vem a interação fraca que é comum a todas as partículas elementares, todos os férmicos, que tem de dois tipos. A interação carregada, onde vai sempre haver troca de sabor e a chamada corrente neutra, cujo propagador, cujo intermediário é o bóson Z0, neutro, e aqui nunca há troca de sabor. embora ela seja mais intensa, o alfa seja maior, o alfa fraco do que o alfa eletromagnético, a massa dessas partículas é muito grande e isso vai fazer com que essa interação seja muito tênue, ela é muito menos provável de acontecer do que as demais. Então, a gente tem essas três interações fundamentais e são todas elas muito diferentes entre si, mas como vamos ver acho que amanhã, todas elas têm uma estrutura matemática comum. A QCD tem uma particularidade que é o fato de o gluon possuir uma carga de cor, o que significa dizer que ele pode interagir com outros gluons. O fóton não tem carga elétrica, então ele não pode interagir diretamente com outro fóton, se acoplar com outro fóton. O gluon pode. E provavelmente essa é a razão do confinamento dos quarks. Quando eles se afastam, tem tantos gluons que são criados e os gluons podem interagir entre si, que a densidade de energia entre os quarks fica muito alta, forma tipo uma mola muito rígida. E, além disso, como os gluons podem interagir e a massa dos rágonos vem da interação, é possível que a gente tenha partículas, vamos dizer, invertebradas, ou seja, sem quarks, só de gluons. Existem candidatos, ainda é difícil você identificar essa partida, esse global, mas existem alguns candidatos. E a outra característica é que os quarks, se eles colidem com energia muito alta, ou seja, se eles conseguem se aproximar muito um do outro, a intensidade da interação deles diminui. Então, à medida que a distância aumenta, a intensidade aumenta. À medida que a energia trocada aumenta, ou seja, eles ficam mais perto, aí a intensidade da interação diminui. Então, a QCD tem dois regimes, o regime perturbativo, onde a gente pode usar os mesmos métodos que a gente usa nos outros períodos, as outras interações, e o regime não perturbativo, que é um pesadelo. A cor é um atributo que é conservado em cada vértice. Então, se eu tenho aqui um quark tipo R, cor R, e a cor também é uma figura de linguagem, só um tipo de carga, no estado inicial, a carga do estado final tem que ser R também. Se o quark vira um quark de cor B, isso significa dizer que o glum que ele emite carrega a carga R e a anticarga B. Então, a carga total de cor no estado final continua sendo R, que é mesmo do estado inicial. Então, cada quark ou antiquark pode ter três estados de cor, que a gente chama azul, vermelho e verde, porque é o sistema de cores mais utilizado, RBG. E, para dar conta de todas as possibilidades, existem oito tipos diferentes de glum. A gente só tem um fóton, mas temos oito glum. Todos os radrons, todas as partículas feitas de quarks, são partículas brancas, ou seja, não têm uma cor resultante. Então, tudo o que acontece dentro dos radrons acontece de tal maneira que a carga forte não vaza. Fica contida no interior dos quadros. E, por isso, eles não são observados diretamente. Então, imagina uma colisão como do elétron com o próton no SLAC, aquele SLAC anterior. O quark recebe um impacto da colisão com o elétron e tende a se afastar dos outros quarks. À medida que ele vai se afastando, a intensidade do campo forte fica tão grande que, de duas, uma, ou ele não tem energia suficiente para continuar o afastamento, ou, se o impacto que o quark recebeu do elétron for muito grande, esse tubo de cor aqui se rompe e, em cada extremidade, surge um par quark entre o quark e você tem dois novos radons. Se a energia é muito alta, como o LHC, por exemplo, você pode ter várias quebras. Então, você vai ter vários radons se formando a partir de uma única colisão que a gente chama de um jato de radon. A interação eletrofraca, assim como no caso dos glu, os bósons da interação fraca podem se acoplar. Esse acoplamento é possível. Então, a gente tem a criação de um par férmio-antiférmio, nesse exemplo aqui é o mu mais, mu menos, mas podia ser u-anti-u ou qualquer tipo de quark com seu anti-quark. Esse processo compete com o eletromagnético, a não ser pelo propagador e pela constante de acoplamento, eles são iguais. Em baixas energias, esse processo aqui é dominante, em altas energias é o Z que é dominante. O W vai estar sempre conectando um elétron com o seu neutrino. A gente coloca esse labelzinho aqui, é, porque a gente nunca observa um elétron que é produzido, um neutrino que é produzido, uma interação em conjunto com o elétron ou com o pósito, e esse neutrino, quando ele vai interagir novamente, ele só vai produzir elétrons opositos, nunca múuns ou tautos. Da mesma maneira, um neutrino que é produzido em associação com o múm, quando interage novamente, só vai produzir múmuns. Então, em princípio, eles são partículas diferentes e aqui a gente tem uma relação monogâmica, o neutrino só vai interagir com o seu lepton. E os quarks, o W vai sempre conectar um quark ou um antiquark do tipo D, então, B, S e B, com um quark ou antiquark do tipo U, U, C e T. Uma característica da interação fraca é o fato de que o acoplamento tanto do W quanto do Z com os leptons é o mesmo, ou seja, esse processo, Z formando um par a mais e menos, tem a mesma probabilidade de formar mu mais, mu menos ou tal mais, tal menos. Então, esse símbolo, o gama, é o que a gente chama de largura de decaimento, aqui no caso a largura desse processo, e aqui gama total é a soma das probabilidades de todos os modos possíveis de decaimento do Z. Para o W, a gente também tem essa universalidade, o acoplamento com todas as famílias, tem o mesmo valor. aqui a gente atualmente, nos experimentos contemporâneos, uma das principais linhas de pesquisa é buscar eventos, fenômenos que abram brechas no modelo padrão, que apontem falhas no modelo padrão. E um deles é a busca pela violação dessa universalidade. encontrar fenômenos em que esse acoplamento aqui, por exemplo, seja diferente. O que significaria dizer que não é o Z0 que está participando, é uma outra coisa. Mas sobre isso nós vamos falar mais adiante. aqui está, esse é um capítulo bem interessante da física de partículas. O quarto charme tinha sido proposto antes de ser observado. Atualmente, a gente monta os experimentos para buscar pelas partículas que são previstas pela teoria. e no começo do século passado os teóricos sempre corriam atrás para explicar o que eram as partículas que eram produzidas experimentalmente. Então, aqui a gente tem um anel de colisão é mais é menos, os feixes se cruzam no plano perpendicular da tela, e esses xizinhos aqui são detetores de trajetória sobre os quais a gente vai falar na quarta-feira. Cada marquinha dessa significa dizer a partícula passou por aqui. Elas são curvadas porque tem, como é que se diz? Passam pelo campo magnético do detetor. Então, aqui a gente tem o feixe o feixe-incidente produz quatro partículas. Essa partícula que vai é mais é menos e essa que vai e esses dois picos. Então, o processo é a produção dessa partícula psi linha que decai num psi que decai depois num par de elétrons. que são os quatro partículas de estado final. Nesse outro experimento, e os dois foram feitos mais ou menos no mesmo período. Nesses dois experimentos, esse aqui usa uma outra abordagem, vai procurar radrons. E aí é a massa variante, ou seja, a energia disponível para gerar esses radrons. A gente vê aqui um excesso nítido de eventos nessa região que corresponde à produção dessa partícula. em novembro, essa experiência feita na costa leste e essa experiência feita na costa oeste dos Estados Unidos, em novembro os dois diretores se encontraram, trocaram os resultados e chegaram à conclusão que eles tinham descoberto o quarto de charme. Aqui era dirigido por um chinês, Samuel Ting, e aqui por um americano, Burton Richard. Esse batizou de psi, em função da forma, e esse batizou de jota, porque era no alfabeto mandarim, era o que tinha o som do nome dele. dessa partícula ficou conhecida como jota barra psi. Aqui, em 79, foi a descoberta dos gluons, a comprovação de que os gluons existiam. E aqui, esse é o processo, a aniquilação é mais é menos, num fóton, e aí, esse quark irradia um gluon e perde energia. Como os quarks não são vistos isoladamente, esse daqui vai acabar gerando um monte de radrons, um monte de radrons, um monte de radrons, e a gente tem, então, três jatos. Então, aqui, os três jatos. Essa foi, então, a comprovação da existência dos gluons. Já está acabando, tá? E aí, a comprovação, uma outra comprovação da existência dos quarks, é essa razão entre a seção de choque de produção é mais e menos produzindo radrons e é mais e menos produzindo gluons. Para a produção de um par quark-ante-quark, a partir da aniquilação é mais e menos, essa é a expressão da seção de choque em função da energia do centro de massa. Se a massa, se a energia é grande comparada com a massa dos quarks, esse termo aqui é muito perto de um e a seção de choque adquire essa forma simples. Então, se eu estou longe do linear, que é energia mínima, que é duas vezes a massa desses quarks, a seção de choque tem esse valor. Então, quando eu calculo essa razão, se eu trocar aqui os dois muons, muon de muon, eu deveria ter uma razão que ia depender basicamente da soma das cargas aqui de cima. O processo elementar é o mesmo, mas aqui as cargas elétricas são diferentes daqui de cima. E também o fato de que eu tenho três tipos de cor diferentes. Bom, então, esse aqui é um gráfico da razão entre a seção de choque de produção de muons e a seção de quark anti-quark e a seção de choque de produção de muons para energias que são abaixo da produção de quark, ou seja, menores, insuficientes para produzir um par charme anti-charme. Então, a razão vai ser três vezes a soma das cargas ao quadrado, a carga de cada charme tem que dar dois. E aqui, na medida experimental, a gente vê as ressonâncias, que é a ressonância Φ, ressonância Ω, uma ressonância Ρ', que é um estado citado dessa daqui, e os pontos tendem ao valor dois, como previsto. Quando a gente aumenta a energia do feixe, que está em dois e meio e vai até três, a gente aumenta a energia estamos agora em um regime em que é possível produzir um par CC barra, mas ainda não dá para produzir um par BB barra. Então, a soma, a gente adiciona a carga do quark C e agora o valor para o qual R tende é 3,33. E aqui, então, a gente vê a seção de choque, o Jψ, o Ψprime ou Ψ2S, e outras ressonâncias charme e anti-charme tendendo para esse valor 3,3. E, finalmente, quando a gente tem energias muito altas, acima da soma das massas do B, a gente soma a massa do quark B e tem esse valor 367, que é o que a gente observa aqui. e aqui estão as ressonâncias que são formadas por um par B de barra. Bom, para terminar, o Z0 produzindo dois murros. Se a gente olha agora o espectro da massa invariante dos dois murros, a gente vê que para determinados valores a gente tem as ressonâncias, ou seja, a seção de choque é muito alta, e quando a gente chega na massa do Z, a gente vê então essa bela figura, uma ressonância, uma largura bem característica. Se a gente faz agora a razão R, ela aparece aqui muito nítida. Então, esse processo de produção de um par de mais ou menos é dominado em altas energias por um Z, a contribuição do fórmula é desprezível. E aí vem um teste fundamental do modelo padrão. No modelo padrão existem três e apenas três gerações de quartos de LEP. E a verificação desse número foi feita no acelerador que antecedeu o LHC, que foi o LEP, Large Electron Positron Collider. A largura do Z, ela é então a soma das larguras, das probabilidades de decair do Z decair nos Léptons, elétron, bom e tal, então esse é o fator 3, de decair nos Hadrons, e nos Neutrinos. A gente não vê esses eventos, os eventos e os Neutrinos não interagem, então são eventos vazios. Ou seja, a gente mede a largura do Z experimentalmente e com ela a gente deduz o número de Neutrinos. E aqui está, em vermelho, são os pontos experimentais e a hipótese de dois Neutrinos, quatro Neutrinos, e os erros estão aqui aumentados para ficarem visíveis. Então a gente vê três e somente três Neutrinos formam o modelo padrão. Então, por hoje é só, ficamos aqui, agora a gente dá tempo para ter um ponto. Então, professor Alberto, o Jefferson Oliveira tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, ele pergunta por que dão a massa na forma de energia por ser ao quadrado, na unidade, no caso. Ele pergunta se há algum motivo experimental. Olha só, existe uma coisa chamada análise dimensional. Na análise dimensional, no sistema internacional de unidades, você tem a massa em quilograma, comprimento metro, tempo em segundo. Aí vamos pegar a energia cinética, o meio de mv2. Aí v é tempo, distância sobre o tempo. Então, isso vai dar, você vai fazer, aí tem um momento, m vezes v. Você vai compondo essas quantidades e você tem, então, a dimensão de cada uma. Então, no sistema internacional, energia, a fórmula do Einstein, energia é igual a massa vezes C ao quadrado. A unidade de energia é GV e, portanto, a massa você vai escrever como GV sobre C ao quadrado. Aí, quando você vai fazendo os cálculos, frequentemente o C aparece muitas vezes elevado ao quadrado, à quarta potência, assim como o H cortado também. Então, existe um outro sistema, que é o que a gente mais usa na física de partículas, que é o sistema de unidades natural, que você diz que a unidade fundamental é a velocidade da luz, C igual a 1, H igual a 1, e aí, por análise dimensional, você expressa as unidades das outras grandezas nesses termos. Então, você tem uma liberdade de escolher o sistema de unidades que você vai usando, mas você tem que ser sempre autoconsistente. então, aqui, uma pergunta do Arnaldo, ele diz, talvez seja uma pergunta simples, mas qual seria a diferença entre decaimento e espalhamento nessas interações? Que interações? Ele não quer falar? É, Arnaldo, posso te colocar aqui para falar ao vivo também, se você quiser. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Alô? Oi. É que eu tinha perguntado, por exemplo, nessas interações aí dos diagramas de Feynman, que tem esses decaimentos, espalhamentos, aniquilamentos, o que seria basicamente a diferença desses processos fenômetros? então, assim, pensa no diagrama de Feynman só como uma ferramenta, tá? E vamos olhar o processo físico, que está no laboratório. Então, você tem dois feixes colidindo, você tem um processo de espalhamento. Nessa colisão, foi produzida uma partícula que ela vai se propagar pelo detector até um certo ponto e depois decai. Então, são dois processos muito diferentes. Tem uma amostra radiativa sentada na mesa do laboratório e, esporadicamente, os núcleos vão decaindo. Então, decaimento e espalhamento são processos bem diferentes. Quando você vai escrever cada um deles, em termos de diagrama de Feynman, você tem uma orientação do eixo do tempo e aí você vai colocar as pernas representando os férrimos de acordo com a orientação do tempo que você especificou. Então, no decaimento, você tem no estado inicial um único férrimo. No espalhamento, você tem no estado inicial dois férrimos. esse espalhamento é parecido com o da luz? Espalhamento, perdão, não ouvir. Esse espalhamento é semelhante ao da luz? Ao da luz? É. Ao da um fóton? Não, o espalhamento fóton-fóton é um processo um pouco mais complicado. Ele envolve um propagador massivo que, em geral, é um elétron. pode ser uma outra partícula também, uma outra partícula carregada. Então, seria um fóton, ele se divide num elétron, num prósitron, esse elétron vai se acoplar com outro fóton e vai dar um outro elétron. É um processo um pouquinho mais complicado. O Arnaldo também perguntou se o possível graviton seria um bóson de gage ou escalar. O graviton é uma partícula hipotética, né? Ele seria uma partícula de spin 2, seria um bóson tensorial. O que acontece? A gente sabe que a gravitação é uma teoria clássica, no sentido de não ser quântica, relativística, mas é clássica. E a intensidade da gravitação é muito pequena, mas se os objetos estão muito próximos, a intensidade fica muito grande. Se eles estão a uma distância 10 a menos 20, 10 a menos 30, a gente já não sabe se a relatividade geral vai descrever, ou melhor, a gente sabe que não descreve a a gravitação nesse regime de distâncias muito curtas. Então, nesse caso, a gente precisa quantizar o espaço e aí viria a teoria quântica da gravitação, que é algo que é perseguido desde o tempo Leinstein, sem sucesso até agora. nessa teoria quântica quântica da gravitação, o graviton seria o bóson trocado entre as partículas para gerar a força gravitacional. Então, tem uma pergunta aqui do Vinícius Malafati, que ele pergunta, toda aniquilação gera partículas? Sim, toda você pode gerar deixa eu ver, toda partícula, toda aniquilação vai gerar partículas. Então, o Marcos Firmino pergunta é se o termo A no slide 31, que é aproximadamente igual a alfa, se esse A é a constante de normalização da quântica. Não, não, esse A aqui representa amplitude. E a probabilidade é o quadrado, o módulo quadrado da amplitude. A amplitude, em geral, é um número complexo. então, pensa-se naquele experimento da dupla fenda. Você tem, não sei se já fizeram isso no curso difícil de experimentar, mas a dupla fenda, você tem um feixe luminoso, um anteparo com duas fendas, se elas são pequenas, abertura pequena, comparável ao comprimento de onda da luz que está incidindo. Quando a luz passa, você vai ter uma figura de difração na fenda de cima, uma de difração na fenda de baixo e essas duas fontes de onda vão, quando as ondas se superpõem, elas interferem, então, você tem ali um padrão de interferência. quando você vai analisar o espectro, você vai ver uma sequência de regiões claras e escuras, claras e escuras, correspondendo aonde as amplitudes se somam e aonde elas se anulam. Mas a transição entre uma e outra não é uma coisa nítida, vai suavemente. O que isso significa? Significa dizer que a probabilidade de você observar um fóton num ponto ali é a soma das amplitudes correspondendo ao fóton passar pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. Por alguma ele vai passar, a gente só não sabe qual. E quando a gente não sabe qual, a amplitude total é a soma das duas amplitudes. Elas são números complexos. Então, quando você soma módulo quadrado de um A1 mais A2 complexo, você vai ter um termo de interferência, que é o que explica essa sucessão de claros e escuros. Então, o A é a amplitude de transição, P é a probabilidade que é o quadrado da amplitude. Quando a gente tem mais de uma possibilidade, a gente vai ter interferência. E através da interferência é que a gente pode observar as fases. Vamos falar bastante disso ainda mais adiante. Tá, tem só mais, na verdade, duas perguntas aqui. Uma é o Ronaldo que quer fazer a pergunta. Pode tirar o mute aí, Ronaldo. tá funcionando? Vocês me ouvem? Sim. Opa, professor, uma certa feita, eu fui numa palestra e aí se abordava coisas sobre eletromagnetismo e tal, e o senhor tava falando sobre os diagramas de Feynman e dizendo possíveis, como é que fala, interações que seriam possíveis, e o fóton-fóton é uma que é tida como não possível. nessa palestra o professor disse que no LHC eles detectaram uma estatística muito baixa, tipo 27, 20, alguma coisa nesse sentido, uma interação que era de fóton-fóton produzido fóton-fóton. E ele disse que isso indicaria a física nova e que se caso comprovado como algo possível, ia ter que mexer em muita coisa e inclusive poderia ser uma nova vertente para o eletromagnetismo. E aí seria no caso, ele até falou que hoje a gente trabalha com eletrônica, no futuro poderíamos trabalhar com fotônica ou coisa do tipo. Eu fiquei muito curioso e não encontrei muita coisa falando sobre isso. O senhor poderia dizer se tem alguma coisa, alguma atualização sobre isso, alguma possibilidade? Esse resultado do LHC eu não conheço, não li esse trabalho. No eletromagnetismo, eletrodinâmica quântica, o elemento fundamental é esse aqui. Esse legozinho. Você pode girar isso como você quiser. Por exemplo, você pode botar a linha do fóton aqui para cima. E aí, nesse caso, quando você gira isso, você vai ter um pósitron emite um fóton e o outro pósitron. Se você coloca, gira de 90 graus, a linha do fóton para cá, você vai ter um fóton gerando um par elétron pósitron. Se você gira assim e põe a linha do fóton para cá, você tem um elétron e um fóton se aniquilando. Essa é a única possibilidade de acoplamento do fóton com os férmios. Quando você quer, então, fazer um espalhamento fóton-fóton, ele é necessariamente um acoplamento mais complexo, envolve mais vértices. Vou ver se consigo fazer um desenho aqui. Não. 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 Eu treinei tanto isso. É.